Fala, galera. Aqui sou eu, né? Professor Alexiano. Hoje está com vocês, né? Conhecendo o Pets 4. 2021, sexto ano, Educação Física. Semana 6, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal. Rumo a 400 mil inscritos e o botão não vai te morder. Bora inscrever também no meu canal Jogos Alexiô. Link na descrição do vídeo. Bora ver o professor jogando PS5, né? Dá a sua moral, professor, que sempre ajuda vocês. Bora pro TikTok? Professor, agora está produzindo conteúdo lá, né? Arroba Alexi Underline Biomedicando. Então vem aqui pro canal. Piscou, sonhou, falou, já tem notificação de correção, né? Aqui é o professor Flash dos Pets. Bora lá, grande. que 10 vão esmagar esse pet? Vem comigo. Semana 6, unidade temática dança. Tema, dança brick, né? Dá uma lida no seu pet 5, se eu ficar para responder qualquer questão. Cidade 1, de acordo com o texto, o brick está relacionado com qual estilo musical? Gente, é o hip-hop e o Dzão, né? 2, segundo texto, a principal receita do brick. A expressão corporal, pois durante a dança é utilizada a mímica, movimentos acrobáticos, ginástica olímpica com rodopismo no solo, etc, né? 3, você conhece o brick? Sente algum movimento de que você já fez ou viu alguém fazer, né? A resposta é pessoal, né? Exemplo, é sugestão do professor de resposta, sim. O movimento pop, né? É muito conhecido e quase todas as pessoas já viram alguém fazendo, né? Ou mesmo já fizeram. A famosa dança do robô, né? Então é isso, né, gente? Amacional de correção de pet 4, 2021, semana 6, educação física. Game over para educação física, sexto ano. Amassamos educação física, né? Agora é que é ganho de 10 e tudo. Olha o playlist, chega todas as semanas aí, ó. Vai lá fazer correção. Bora dar uma moral, professor? Escreve no meu canal Alexio em Ruma 10K. Deixa nos comentários, vim do canal Biomedicando e usa meu código no Kawai, hein? Bora dar uma moral para a pessoa ganhar um dinheirinho. Bora para a transformação de todos os pets juntos. Só aqui no canal Biomedicando, todas as matérias, né? Sem atraso. Bons estudos.